e aí pessoal fazer esse videozinho aqui pra mostrar um pouco aqui da da nossa praia aqui a praia do uruaú a gente vem dar um mergulho aqui eu vou fazer esse videozinho aqui pra mostrar aqui um pouco aqui da do nosso interior aqui pra vocês chegando na praia tem um tem uma lagoa aqui bem na entradinha da praia aqui que é até legal porque a gente toma banho na praia e tem que tem água doce aqui próximo aqui pra gente tirar o sal aí que legal aqui ó que é essa lagoa essa lagoa é bem grande tá vendo ali ela vai até aqueles coqueiros e depois daquelas dunas lá ela ainda continua faz a volta a curva ali por trás das plantas ali do coqueiro continua lá atrás lá bem grande essa lagoa aí ela deságua aqui ó no mar tem um riachozinho que deságua ali no mar é o legal daqui é que que o mar fica bem ali próximo a gente toma banho lá e toma banho aqui também na lagoa essa lagoa aqui até quando quando era quando morava aqui nessa região a gente vinha aqui pescava fazia o assado de peixe aqui mesmo e hoje em dia assim quase você não vê mais ninguém fazer isso é mas aqui é um ponto de turismo né quem vem pro Morro Branco ali elas pegam o pessoal e traz pra cá aí leva pra fazer passeio nas dunas aqui do lado ó tem tem pousada aqui essa área aqui é de pousada atrás também é tudo pousada aqui na beira da praia aqui ó passou aqui passou aqui essa pousada lá do outro lado já tem outra depois já tem outro e lá mais pra frente tem tem as barracas de praia né aqui eles colocam só uns guarda-sol o povo que vem ficar ali né tem alguma coisa tem alguma coisa e daqui eles pegam o pessoal e continuam mostrando as dunas os pontos turísticos que tem aqui pra cima dessas dunas aí esse lugar aqui é bem legal aqui quando era criança eu vinha muito aqui né criança adolescente a gente vinha bastante aqui um lugar bem tranquilo a gente pescava pegava a bicicleta e vinha pra cá pescar eu e meus amigos eu e os meninos já estão ali tomando banho já eu vou também dar um mergulho aqui nessa lagoa muito bom aqui eu tô fazendo esse vídeo aqui só pra mostrar pra vocês aí um pouco do meu interior aqui como que é pra vocês terem a noção como que é a nossa região aqui ó ali ó na beira da praia da praia ali seguindo adiante ali é é toda pousada aqui ó tem essa primeira e depois lá na frente tem a pousada depois continua pra lá sempre tem as construção de pousada tá vazio aqui também por causa que tá havendo essa quarentena e o pessoal não quer vim né pra praia assim fazer murruca aí tá bem vazio aqui mas normalmente nos outros anos que eu venho aqui é bem movimentado tem bastante gente aqui o pessoal que tem aqui é bem pouquinho e a gente até também ficou aqui num tanto mais afastado também pra não tá no meio do povo lá tá bom pessoal só pra mostrar pra vocês aí como que é aqui o meu interior um abraço aí pra vocês tchau pessoal pessoal ó pessoal aí ó continuação da praia aqui ó que é do outro lado aqui da praia de Uruau a lagoa que a gente tá é bem aqui assim atrás ó aqui é a lagoa ó pra ver só praia e dona e aqui é o ali onde fica as barracas de praia ali naquelas aqueles coqueiros ali ó tem uma jangada as barracas de praia ali ó tem o meu interiorzinho aqui ó bem legal aqui eu gosto muito daqui venho aqui sempre que eu posso e aí e aí e aí